Não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. O mal não tem poder sobre você, pois Jesus está contigo. Ele te ajudará a vencer se forem boas as intenções do teu coração. Por mais adversidades que possam surgir pela caminhada da vida, lembre-se, no final o bem sempre vence. Se não venceu ainda, é porque ainda não chegou ao fim. Persevere na caminhada e não desista. Se você carrega o bem, você vai alcançar a vitória. Uma noite cheia de bênçãos, luz e paz. Boa noite. Se você carrega o bem, você vai alcançar a vitória. Se você carrega o bem, você vai alcançar a vitória.